Zeitgeist é uma palavra alemã que significa espírito de uma época. Escuta o recado do Zé Miguel Wisnik, a terra não é plana, a terra não é chata, a terra simplesmente plana, carregando o peso da ganância que a maltrata. É curioso porque recentemente a Fernanda Takay esteve aqui lançando uma canção com títulos semelhantes, terra plana, e aí Wisnik, eu quero saber de você, esse espírito, o Zeitgeist, desses dias que correm, trouxeram de volta essa maluquice de terra plana. Que dias são esses que a gente está vivendo, professor? Olha, eu acho que o mundo do século XX para o século XXI é um mundo de grandes transformações, transformações, transformações que romperam com tabus, que são tabus seculares, tabus assim, memoriais. Quer dizer... O que, por exemplo? A posição da mulher como subalterna, a mulher subalterna e objeto. E calada, que não pode ter opinião. Isso até muito recentemente era assim. E então, tudo que fosse afirmação, manifestação da mulher tinha que contracenar necessariamente com isso. A única mulher de todas as histórias que é forte, independente, que é ambiciosa, a bruxa. Olha o que o seu Disney queria que a gente acreditasse. Ele queria que a gente acreditasse que a mulher forte e independente, ela é invejosa, ela é maldosa, ela é feia. Respondendo à provocação, que transformação envolve choque, porque ali vai bater em coisas muito consolidadas de relações de poder que temem. A própria relação com o desejo e com a sexualidade como algo que não está dominado por uma direção, por uma decisão, mas que se abre a N possibilidades. Mas, Zé Miguel, você está querendo me dizer que tem uns machinhos assustados. Exatamente. Falando de um conservadorismo extremado, que se manifesta, se alimenta e alimenta atitudes extremadas e de extrema direita, que passam a ter uma postura agressiva. E, muitas vezes, essa postura, essa agressão vem com... você precisa desqualificar. Ou até destruir, às vezes. Isso, desqualificar e destruir o outro e atacar o outro. Para ficar no lugar dele e eu aqui na posição do comando, é isso? Exatamente.